Adiós 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 Yeah Marca de avião, 515 Disse medicamento com a touro Guinness Guinness que não é doença e mais É música, antes se não começar Não pode ir ao hospital nacional, Simão Mendes Não é que não levanta a nossa artidão de óbito Não sobe o seu espaço, de data, com hora Para quem não mata a pé, assina E rap, pistola, não é sério, cibala E pop, que não é missão, é bem-vendo, não está na rima Cachurros, vim para investigar Ordens, parceiro, militares, o da arma de fuma Eles que forçam a terra de Chico e nós É bem-vendo, não é rima, é zero Agora que não é missão, porco da canoa que o fura Salva a vida que tem, neste ano e pano, é Lama que nem, papia Agora que não é missão, porco da canoa que o fura Salva a vida que tem, neste ano e pano, é Lama que nem, papia Pera, raca para trás, povos, fundia para a base de algos Pera, rica, 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 rica E nesses vidas estranhas, o centro de sua casa E passa, sei do sino e se cumpra ali Ele escuta o malo, baquise, trito, na vive, brinda, tipo galinha A nossa cultura, na pitu, não na coça Não na nini, até ou não, que pode entender E sei do sino e o 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 sino E a bina, na boca, ninguém, camisa e mastica Babia, custas, podre, cada dia, na multiplica Não disserra, que se polo maduro Caupida, sucurura, muskida, se furura Kayambra, bafa, no juju, não piri com força, segura Doença de frigo, entra no terra Frieza na terra, quinta e partada Em Campo Gide, Guiné se engana No dia de tempo de sangue, que é colante A você continua, não engana, no correto A nossa filha, o mais cansado Falado com uma jura, jurado com a bandeira De patria amada, a osa armada, bazookada Com brilhada, fuck A nossa filha, o mais cansado 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 Quer dizer, filha, o mais cansado Quem anota O primeiro ministro fala, preso na pilha, preso, 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 campo inteiro, porto, o chelo com truquilha, ilaria e canaria, ilaria e canaria, iria. Esse como ele é bala marinha para bala a bala, falado que se camarada negócio passa é sério, se manga falado, depois de manga de tentativas, de plano, de golpes de estado para lhe guia, segundo fala, contra almirante, ministro pega burlante, para ver por o bala e se dilera no dia, como árbitro, um árbitro mal, o que ensina pensa mal, no sistema de queimar roupa, irotado e denunciado, pra certo, como andando de tropa, contra almirante, rumo e se botem na arcil, pois não tome noticia só com o telefone, é ne fache cuja chão, é me chepatinho, nostaliano duvo, tenho quatro cucu, se é nos quatro, não, não tenho oito cucu, se é nos quatro, seis, nona, tenho seis, cucu, liba de cucu, maduros. Barca fonte e futecer o abido, não cacibiquei é cunabir, não me cederam, não me cederam, tanto, nos servir povo, que não é para os povos, os brancos não inseram, quinto, terno ou de lupa, ou de goda, para não ser, sacrificar pecadores, para construir sua salva, e que não mata a costa, só para pecadores, sacrificar, mas para o problema, digna é tudo, um dia, vão para a culiça, vão vir aquilo, escuzipi, calcadilha e catadiça, avioneta, vim camioneta na vascula, falando medicamentos, para cura manga, Estudio na partido, nada canabidido Ginebi só que neusertos, filho duro Anyutou nipideu, kinyare, xeri, reza, carbonguta, manda boca Dico, mabuma, amirka, cabraljiru Na calquadro Estudio na quadro, ditudo, indrade Dibidou kinyare, indrade Alguim garande, katabungunho, só papia, barbaridade Mama, guine, papia Mama, guine, papia Mama, guine, papia Mama, guine, papia Bargadifia, bargadifia Ginatera de kupekadurta garando arakinisi Imanera kiti, luturta tipindi Bargadifia, bargadifia Ginatera de ku과ta se biriva di sanchi Eveni sanchi, sibina bo Maikasigiru kunya kabeza na ramassaniga kudadi Isibiru kumetengizus na gine Ora kemisi pa chuba chubi, chuba ta chubi Ora kemisi pa soyarli, soltaraja Yo, falado eleison, ya kunori si enzianya na chumul chamar Kunormo onani adaginesis e negalensis Babimba vota na tu furtafal Pasenia kujikim kimbisi na gelpa lindadi Mantegna lichurpa kwa arkel trapo kina bimuri Valeo giscansa si alma pagine fike mbaish Halan Wakma, salva vira kate Ministra de justiça ameaçado, contraboca na pormulama de Koba Amangine, papilá Brilados, cutis, medicamento, cobriliro, duro, largado Pobo na canoa, cultura Jamalista na Bissau e cata de charo, fa se sentar no baio Desteno e pato de Mantegna pa broda, nika, wj, masterman e men, empresário, midu Para tiranismo Enpi, Vinyan, Silvia Silva, salva vira kate Minha, salva vira kate, namo tibane, mamaginé, papilá Mamaginé, papilá Karakina, nistoa Budou na canoa kufoura Salva vira kate Desta de justiça ameaçado, ma mamaginé papilá Não, 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 não.